Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a esse vídeo aqui. Hoje eu estou trazendo um jogo chamado Zombi Tsunami, que é um jogo interessante. E é divertido por ter evolução, esquema de evoluções, missões para você fazer. E é interessante demais de estar jogando ele. Eu vou começar aqui a partida, para vocês verem como é. Então vai indo, ó. E funciona assim, o jogo caminha sozinho os seus personagens, os zumbis que você controla. E você tem que só pular, clicando na tela, né? Apertando na tela, com touch. Não, eu tenho quatro, eu pulei. Funciona assim, você tem que pegar esses humanos aqui, que ficam gritando igual louco. Daí eles vão se tornar um de vocês e você vai aumentando o seu time, né? E é bem difícil que jogar e comentar ao mesmo tempo, vocês não fazem ideia. Vai. Opa, opa. Oi, ei, ei. Nossa. Então, aqui o tamanho já tem o set já. Que é o número até que legalzinho. Aqui é o especial que você pode pegar. Peguei quarterback. Quarterback eles não tomam dano, tá? Olha lá, ó. Eu bati nas bombas. Ah, eles destroem com um ataque só. Só de encostar ali já quebra. Eles não são atropelados. É uma maravilha esse quarterback. É um dos melhores especiais que eu tenho. Que eu uso, né? Eita, nois. Eita, nois. Ai, meu Deus. Perdi dois. Perdi três. Perdi tudo. Esse jogo é bem divertido, tá? E ele tem esquema de ranking entre seus amigos. Todos os amigos que você tem no face, ele tem um ranking. Pra você ver se você chegou mais longe que eles. É bem interessante o jogo. A proposta do jogo é muito boa. Peguei aqui o carinha aqui. Ai, meu Deus. Opa. Não cai nessa, não. Ai, caiu. Ai, não. Ah, aqui mais um especial. Tsunami. O melhor especial de todos. Você só fica clicando na tela e ele vai indo embora. Vai levando você. Vai levando. Vai levando. E você vai pegando tudo pra você. Tudo. Eu já... Olha lá. Como vocês podem ver, eu já peguei 20 já. Cérebros. Isso que conta para o jogo, tá? Pra sua evolução. Isso e a missão, né? São duas coisas importantes. De começo, não preste atenção nos recordes. Chegar tão longe, tão longe. Que você não vai conseguir mesmo. Pense em evoluir primeiro pra depois tentar chegar longe. Ai. Ui. Ai. Meu Deus. Esse jogo aqui é muito divertido. Ai. O meu recorde. Ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, não que eu tô... Sou muito ruim. O meu recorde que eu tenho aqui, na verdade, é da minha namorada. Ela que joga bem. Ela joga bem melhor que eu. Ela se diverte muito nesse jogo aqui. E eu, na verdade, eu só fico jogando mesmo de vez em quando. Porque eu sou ruim. Ela que joga bem. Ô, meu Deus. Ai. Ai, eu odeio essa parte. Ai, não. Eu perdi. Não. Oi. Não. Não. Quase. Nossa. O especial salvou eu. Ai. Dá pra ter pegado. Oi. Oi. Ai, que difícil. Meu Deus. Não. Eu pulei. Ai. Nossa. De repente ficou tão difícil. E é assim que funciona o jogo. Você vai correndo, vai aumentando seu recorde e eu perdi. Esse jogo é muito bom, galera. Eu recomendo. Vocês vão gostar muito dele. Olha lá. Eu juntei todas as cartelas e eu posso ter uma raspadinha. Eu posso vender também se eu quiser, mas eu não quero vender. Eu quero pegar. Eu quero ver o que tem. Ah, vai cagar, hein. E ganhei isso aqui. Então, galera. Voltando aqui, mais uma partida. E eu ganhei um bônus ali. Da partida passada. E eu vou te mostrar mais um pouquinho. Aqui, ó. Você pode destruir carros com a quantidade de zumbi que eles pedem. É bem interessante o jogo. Ai, meu Deus. Ai, perdi tudo. E é bem difícil comentar e falar ao mesmo tempo. De verdade. É uma coisa mais difícil de fazer. Ah, assim, quando você pega todas as moedas que eles colocam assim. Desse jeito, assim, ó. Ai, eu não consegui. Mas ele coloca Perfect. E você ganha um bônus. É bem interessante esse jogo, cara. Eu gosto demais, nossa. Vamos ver o que eu vou fazer. Ai, meu Deus. Ai, vai vir no helicóptero. Ai, bati nele ainda. Perfect. Viu? Você pega o bônus. Isso aí, Perfect. Daí você... Nossa, esse bônus também é bom. Esse especial é muito bom. Só que ele morre ainda. Então, tem que tomar cuidado com ele. Então, o jogo é assim. Ele é bem interessante. Se quiser jogar, pode jogar aí. Baixar no seu celular. Que ele é bem leve. É bem tranquilo. Ai, meu Deus. Ele é bem tranquilo. É super leve. E... É muito fácil de baixar. Tudo é na... Não. Não que eu fiz. Que eu fiz. Meu Deus. Eu sou muito bom. Vocês viram como funciona, então? Galera. Baixem no seu celular se vocês vão gostar. Aqui, olha. Os recordistas. Aqui, olha. Nossa. Teve um cara que chegou até 128. Gente. Eu, hein? Então, galera. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se gostaram desse jogo, também pode baixar. Deixa o like. Compartilha para os seus amigos ver esse jogo. E é isso, pessoal. Beleza? Obrigado por assistir. Siga aí nas redes sociais. Que tá aí na descrição. Se inscreva no canal. Obrigado por acompanhar. Até mais. Flou. Ah!